Trago boas notícias. Finalmente, temos imagens de gameplay do PC portátil Win600 da marca Ambernic. Pra quem não conhece, é uma marca chinesa de consoles portáteis conhecida por sua qualidade de construção e também por trazer ótimas telas pro mercado de portáteis. O RG552 e o RG503 tem ótimas telas pra retrogaming e a gente espera que eles tragam nesse novo console. Apesar de que nessas imagens que vocês estão vendo aqui na tela, as cores não estão tão vivas quanto eu gostaria. A gente ainda vai analisar isso mais profundamente, mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. R$1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Eu postei ontem dentro da minha aba Comunidade, aqui dentro do YouTube, essa imagem que a Ambernic postou. Ela é muito reveladora porque mostra o Win600 com SteamOS ali dentro. Eu recebi vários comentários, alguns de vocês estão estimando que ele seja entre 350 e 400 dólares. É o que eu acredito também. Afinal, o YouTuber TheFox postou isso no Twitter. Segundo ele, o preço vai ser menor do que o Steam Deck. O preço do Steam Deck eu acredito que varia entre 350 e 650 dólares. Se for menos que 350, vai ser um estouro. Porque apesar dele não conseguir competir com o Steam Deck em potência, em performance, depois das imagens que a Ambernic publicou essa madrugada, a gente já pode ter uma ideia que, no mínimo, os jogos indie, como Cuphead, Hollow Knight, Hades, devem rodar bastante bem ali dentro. Nessa imagem a gente consegue enxergar ele de todos os lados. Ela já é antiga, pode ter mudado alguma coisa, mas a gente consegue ver que ele tem um formato ergonômico muito parecido com o console portátil Odin. Mas tem uma coisa que eu não gosto nem um pouco nesse design. Posicionamento dos analógicos. Na minha opinião, os analógicos tinham que estar mais para o centro do GamePad e um pouco mais próximos da tela. Enquanto os botões de ação podem estar posicionados mais ou menos onde estão, mas um pouquinho mais para cima também. Se eles fizessem isso, para mim, seria perfeito. Até pouco tempo atrás, essa era a única imagem que a gente tinha do aparelho. E a gente estava bastante desconfiado, porque ele já abre da caixa com ele ligado, ele não mexe o mouse, não abre nada. Estava tudo muito estranho. A gente suspeitava que ele nem existisse. Inclusive, o youtuber Takiudon, que a gente sempre comenta aqui no canal, disse dentro do Discord dele que o projeto tinha sido cancelado. E, segundo ele, aparentemente foi cancelado porque a Umbernic ficou com medo da Aya, que vai lançar agora, muito em breve, o PC portátil Aya Nell Air. Eu já fiz aqui um vídeo sobre ele, vou deixar aqui na descrição. Mas não faz muito sentido, porque o Aya Nell Air deve custar menos de mil dólares, enquanto esse suposto novo console da Umbernic vai custar em torno de 400. São categorias muito, muito diferentes, mas ao mesmo tempo, certamente eles competem entre si. Eu só acredito que se a Umbernic realmente lançar nessa faixa de preço, 350 e 400, eles vão vender muito mais do que um Aya Nell Air. Porque a diferença do Aya Nell Air, do Steam Deck, para um console da Umbernic, é a facilidade de você conseguir eles. O Umbernic você consegue comprar diretamente no AliExpress, divide em seis vezes e chega em poucos dias. Enquanto um Steam Deck e um Aya Nell Air são consoles que você compra meses antes, demora muito para chegar, dificilmente envia para o Brasil, você precisa de redirecionamento, ou costuma ser taxado, o que não acontece muito no AliExpress. Um ponto bastante negativo que chamou minha atenção é que o botão de gatilho não parece ser analógico. E o botão de gatilho analógico é muito importante, porque tem jogos que conseguem sentir a pressão que você apertou o botão de gatilho, para acelerar um carro, para dar um chute, até para a emulação de GameCube, por exemplo, em vários jogos, isso é muito útil. É uma tecnologia antiga e eu não sei por que ela ainda não é implementada em simplesmente todos os consoles. Ontem, quando a Umbernic postou essa imagem, eu fiz o seguinte comentário. Olá, equipe da Umbernic, por favor, coloque ali os gatilhos analógicos. Também reposicione os botões e expliquei mais ou menos como eu gostaria. Falei que o preço deve competir com o Odin Pro também, porque o Odin Pro, se não me engano, está custando 250 dólares, talvez. E apesar de ser categorias diferentes, esse é um PC portátil que roda Windows e é feito para rodar SteamOS, enquanto o Odin é feito para rodar Android. O Odin também vai ser capaz de instalar SteamOS no futuro e ele já é capaz de rodar Windows. Mas esse tem uma grande vantagem sobre o Odin, e é possível que o Win 600 seja muito melhor do que o console portátil Odin, porque ele roda um Windows x86, enquanto o Odin está travado numa versão ARM de Windows, permitindo só rodar jogos indie e olha lá, o Win 600 a gente já é capaz de ver jogos 3D mais elaborados rodando bastante bem ali dentro. Se ele realmente sair nessa faixa de 350, 400 dólares, vendendo no AliExpress, dividindo em 6 vezes, com acesso fácil para os brasileiros, eu acredito que esse console tem sim capacidade de competir levemente com o Steam Deck, não 100%, óbvio que o Steam Deck, se você comprar nos Estados Unidos, vai sair num preço melhor e é mais potente, mas se você está no Brasil, ele deve ser muito mais fácil de chegar até a sua casa do que o Odin ou o Steam Deck. A gente só precisa de algumas definições, data de lançamento, um preço definido e as specs. Assim que eles falarem tudo isso para a gente, a gente vai ter uma ideia melhor se ele vale a pena ou não. O que eu tenho certeza é, assim que ele for lançado, eu vou dar um jeito de trazer ele aqui para o canal. Eu sou o parceiro da Ambernic e já estou em contato com ele sobre esses consoles. Se você curte esse tipo de conteúdo, lembra de deixar o like. Me conta aqui nos comentários suas percepções sobre o Win 600. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victor e é mini como sempre. Eu volto, no instante.